Ó, um King Vapo ali, um vape de ervas lícitas apenas, né? Ele só evapora ervas lícitas. Claro. Um camomila, né? Um... Tabaco. Um tabaco, né? Tabaco eu não sei. Tabaco a gente não pode falar que faz não, também. Faz mal tabaco. Faz mal tabaco. Ah, é? Não, tabaco não. Dá câncer. É, tabaco é ruim. Feio, não use tabaco. Alguns momentos depois... Mas um é pouco. Igor, chame o Gui da Tony... Não fume. Deu tilt, né? Quando... É, foda. O cara não sabe fumar. Quando a droga bater... Quando tosse, falam que bate, né? É, velho, é. Sei que o sacane vem aí. Tá sabendo, hein, Castanhar? Eu não sei de nada. É o que dizem. É o que dizem, eu sou informado. Você fuma, né? A gente vai fumar DMT. Eu nem sei o que é DMT. Serão? Hoje é aula sobre drogas, vamos usar o Flow como exemplo. Bom, basicamente, você em 10 minutos é teleportado pra outra dimensão. Pô, DMT tem até em alface, entendeu? Só que no caso do nosso estômago tem enzimas que bloqueiam o DMT do alface, entendeu? O legal do DMT é que a maioria das pessoas, elas dizem ter a mesma experiência tomando DMT. DMT não é aquele bagulho que tem a ver com sonhos, viu, caralho? Então, ele é um negócio que você produz quando você tá dormindo. Pra sonhar, é pra ilucinar. Eu quero pôr verdinhas, eu quero investir nisso, porque eu acho muito louco. Dependendo da verdinha, eu tô interessando. O Castanhar... Aqui, pode fumar maconha. Ah, você manja aí, você é o droguinho. Cara, não, talvez eu sou. Mano, é mentira. Tão me incentivando a galera a usar drogas. Não usem drogas. 12 segundos depois... Caralho, tu vai morrer, amor, só em breve. Pior que tá, é foda. Mas eu fiz o teste, né, Corona? Não, pô, mas aí tu vai morrer de outra parada. De tabadismo, né? Não sei, tu foi no médico? Eu fui. E o médico falou o quê? Fui que eu vou morrer em breve. Que médico é esse? E ele não falou nada que tu podia fazer pra não morrer? Não, ele falou pra eu rezar. Caralho. Tu não foi no médico, é o porra nenhuma, filha da puta. Se você usar maconha, você vai ficar burro igual esse cara aqui. Se você usar maconha, você vai ficar burro igual esse cara aqui. Se você usar maconha, você vai ficar burro igual esse cara aqui. Se você usar maconha, você vai ficar burro igual esse cara aqui. Se você usar maconha, você vai ficar burro igual esse cara aqui. Se você usar maconha, você vai ficar burro igual esse cara aqui. Se você usar maconha, você vai ficar burro igual esse cara aqui. Obrigado.